No tag de volta galera, vamos para as novidades de hoje, os cofres do Grêmio podem receber uma bolada, isso mesmo, mas eu tenho duas grandes novidades aí neste vídeo, bastante informação no final desse domingo, dia 18 de junho, mas vamos para o primeiro recado, uma baita novidade para vocês que querem assistir os jogos, filmes, séries, de tudo aí na sua TV, no seu computador. Agora, presta atenção nesse recado, recebi uma paradinha muito da hora aqui, e a gente vai abrir isso aqui e mostrar aqui para vocês, e depois já vou para a informação também do dia. É gurizada, recebi aqui H8TV irmão, vamos ver o que essa belezura consegue fazer, a gente vai colocar na tela aí para vocês agora, mas antes vamos abrir né gurizada, vamos abrir o esqueminha, vamos ver o que vem, Isso aqui nada mais é do que um aparelhinho para a gente conseguir assistir de tudo irmão, de tudo, tudo que tu imaginar, eu vou colocar aqui e mostrar na prática para vocês, e para quem quiser adquirir H8TV, o link está no comentário fixado, vai lá irmão, olha o aparelhinho pequenininho, pode usar ele aí na sua TV, qualquer TV que tu tiver na sua casa, Então vai lá e adquire a tua H8TV, vem aqui com o aparelho, o cabinho ali, a fonte, o cabo para a fonte, e aqui o cabo HDMI brabo para a gente colocar aí na nossa tela, e obviamente o controle para a gente acessar e mexer e mudar de canal e tudo mais, bora para o teste! Então gurizada, acabei de montar aqui, instalar o aparelho, só para vocês terem uma ideia né, ele é Android, ele tem comando de voz, ele reproduz até 4K, ele suporta o codec H265, tem loja de aplicativos e utiliza as duas bandas, 2.4G e a 5G, então é o aparelho mais top do mercado hoje, para quem gosta de assistir aquele futebol brabo, filme, série e muito mais né gurizada, então vamos sem mais delongas, mostrar um pouquinho aí, deste magnífico aparelho H8TV, a gente pode colocar também o cabo de rede tá gurizada, podemos colocar o cabo de rede ou então utilizar a Wi-Fi, mas eu tenho um cabinho de rede, e eu vou conectar o cabo de rede no aparelho, até porque eu recomendo também né, sempre que puderem utilizar o cabo de rede, para vocês terem a melhor conexão possível e não ter nenhum tipo de travamento, então já conectamos o cabo de rede, já estamos com o cabo de rede aqui, vamos atualizar então a versão, está instalado, vamos clicar em abrir, obviamente né gurizada, eu não posso mostrar muitas coisas aqui, senão o YouTube dá né, dá o ruim, dá o ruim no YouTube, mas a gente consegue mostrar alguns aplicativos aí para vocês, então vocês dão uma olhada aqui, vem meio cru né, não vem nenhum aplicativo de TV nem nada, então, para a gente começar então a assistir de tudo, a gente entra no App Store da própria H8TV, o segredo está nesse aqui ó, Brasil TV e o Cine, mas o principal é esse aqui, esse aqui é o mais brabo, então vai já na Brasil TV aqui, já faz a tua instalação, e aqui no aplicativo irmão, está tudo, tudo, tudo aqui para te assistir de boa, tem canais de TV, tem canais apenas de jogos, de futebol, de basquete, tudo, tem os filmes, né, os filmes ranqueados aí, os primeiros, os lançamentos, os destaques, filmes em geral, séries, programas infantis, anime, e tu pode pesquisar aqui de tudo o que está acontecendo no mundo da TV, dos filmes, das séries, e aqui tem de tudo irmão, 4K, rodando 4K, liso, 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 como vocês podem ver, é liso, rápido, fácil, tranquilo de utilizar, e vocês podem adquirir no link que está no primeiro comentário fixado, vai lá e adquire já a tua H8TV, vamos agora para a novidade do Tricolor. Então, gurizada, o Grêmio vem recebendo sondagens aí por alguns jogadores, e também tenta negociar alguns para fazer dinheiro, e isso a gente já está noticiando há algumas semanas, né, que o Grêmio vai fazer negócios como já vem sendo feitos, saídas de Diogo Barbosa, de Thiago Santos, o Grêmio também tenta a saída de Lucas Silva, também o Thomas Luciano deve estar deixando o Tricolor agora para o Gil Vicente, o Darlan também deve estar saindo, a informação que eu trouxe lá no meu Instagram hoje, é mais um jogador que deve estar indo para a Turquia, Gustavinho estava em negociação com a Chapecoense, pode ser que ele não vá para a Chape, porque não andou o negócio, mas é um jogador que o Grêmio também está tentando negociar, ou seja, o Grêmio não quer manter jogadores que não vão ser utilizados no grupo, até porque precisa de mais dinheiro do que plantel, o Grêmio está com um vasto número de jogadores no elenco que não estão sendo utilizados, então esses jogadores vão ser negociados, e fora o Bitelo que a gente já trouxe aqui a informação, que também é um jogador que vai acabar sendo vendido, principalmente pela questão financeira do Grêmio, e agora temos um, eu acho que é o Puro do Gato, onde o Grêmio vai ganhar também uma bolada, que são com dois jogadores que estão na Europa, PP e Vanderson, o Grêmio tem 15% da mais-valia em futuras negociações do PP e 10% do Vanderson, como é que isso aí funciona, Noteg? Vamos lá, é em cima do valor que o jogador foi vendido, o PP foi vendido por 15 milhões de euros, então todo o valor acima de 15 milhões, o Grêmio teria aí uma porcentagem, 12,5% da mais-valia, vamos fazer um cálculo, tem o Manchester, o Manchester não, tem o Paris Saint-Germain e o Tottenham interessados no PP, e se fala em 75 milhões de euros, cara, imagina esse valor, vamos fazer um cálculo baixo, 75 milhões de euros, ou seja, teriam 60 milhões de euros para o Grêmio receber 12,5%, que daria algo em torno de 7,5 milhões de euros para o Grêmio, cara, é muito dinheiro, só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, cara, é praticamente o valor do Michael, entendeu? Então, já pensou se o Grêmio faz essa negociação e já consegue pagar o Michael? E também temos aí o Vanderson, o Vanderson é um pouquinho menor, é 10% da mais-valia, e o valor, se eu não me engano, que ele foi vendido foi de 12 milhões de euros, e o jogador teria essa mesma estratégia, né? Qualquer valor acima de 12 milhões, o Grêmio tem 10% dos direitos aí para os seus cofres, então o Grêmio pode ganhar uma baita de uma grana nesse mercado aí, nessa janela de julho, e ao mesmo tempo vai conseguir aí contratar mais reforços que a gente está precisando. Então, essas informações, essas negociações que estão pré-acontecendo, né, que é o mercado, a janela abre já 3, já está movimentando aí, cara, já está movimentando bastante os bastidores do Grêmio. Então, em breve a gente pode ter muitas novidades boas, tá bom? Boas! Então é isso, gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal, uma boa semana para vocês, nessa segunda-feira temos o Noteg Talks, tá? Uma livezinha que eu vou fazer com vocês aí, 7h30 da noite, então eu espero a presença de todos, 7h30 da noite aqui, para a gente trocar uma ideia aí, ao vivo. Tamo junto! Valeu, aquele abraço, até o próximo vídeo, falou e fui! E aí